Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui com mais um passo a passo, certo daqueles vasinhos com carinha, né com carinha de bichinho, eu acho que vai ficar bem interessante para colocar cacto, qualquer tipo de suculento que vocês queiram colocar para enfeitar e decorar a casa de vocês, então vai precisar de uma garrafa pet, né? Se vocês tiverem aí garrafa pet que não tem essas marquinhas, fica melhor, mas como eu só tenho essa, vai ser essa aqui mesmo, a gente vai trabalhar, certo? Fazer os vasos. Aí vamos cortar aqui primeiro, ó, e dar mais um corte aqui. Aí vamos cortar aqui, seguindo aqui essa linha. E dar mais um corte aqui. Cortar a mão aqui, ó. Aí eu vou cortar essa parte aqui, certo? Essa parte aqui é um pouco dura, mas vai para cortar, pessoal. Olha aí. Caça. Aí vamos pegar a fita. E vendo essa parte aqui Para quando a gente for colocar a nossa massinha De concreto Cimento Não vazar, certo? Depois fazer o furo da drenagem Da água Aí aqui eu usei uma parte de areia Certo? E outra parte de cimento Ok? Eu vou só misturar aqui a massa E volto já que eu vou colocar o resto que não ficou Ó pessoal, a consistência da massa tem que ficar assim Nem muito dura, nem muito mole Aí vamos encher aqui Aí pega um copinho Desses aqui de plástico Vou colocar aqui Aí coloca aqui assim Coloquei aqui no cantinho com areia Para ficar melhor Para ficar em pé Entendeu? Pronto Aqui a gente espera secar Aí depois eu volto para modelar com vocês O rostinho deles Vamos agora só desenformar isso aqui Ver como ficou, né? Aqui a areia Está aqui dentro do copo descartável Aí lixa aqui em cima Antes de fazer o trabalho das carinhas, né? E aproveita agora, ó Com a chave de fenda Vai lá e faz o furinho da drenagem Certo? Até ficar assim Ok? Aí agora Eu já preparei aqui Essa massa Que é aquela massa De um por um Que eu já ensinei aqui no canal Que é a massinha de cimento E a areia Certo? Só para a gente Dar os acabamentos Das carinhas dos bichinhos Só para a gente dar os acabamentos Nessa aqui Eu vou fazer o porquinho Aqui na frente O roxinho do porquinho Aí vamos umedecer Olha o furto da drenagem Já está aqui, ó Vocês podem ver E vamos começar a colocar a massa Fazer agora o nariz Do porquinho Vou virar aqui para mim E eu vou virar para vocês Aí vai modelando Vai ajeitando Fazer Fazer Aperaí eu colocar o A orelha Sempre unindo aqui É esse mesmo processo que eu vou fazer aqui nesse outro lado Olha pessoal como ficou aqui Aí nessa entradinha aqui Eu usei o dedo Certo? Do rostinho do porquinho Agora vamos fazer aqui uma raposa O rostinho da raposa O rostinho do porquinho O rostinho do porquinho Simuliza assim Certo? Então vamos fazer a orelha A orelha é só uma ponta Orelha é só uma ponta Orelha é só uma ponta Aí vai ajeitando Quando for secando Vai ajeitando A orelha porque ela fica assim Vamos lá Só para dar um volume Esse aqui vamos fazer um ursinho Fazer aqui a orelha Uma bolinha E vamos colocar aqui Bota cola Cola branca pessoal Esqueci de falar Tem que ter cola branca também Tchau 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 E assim ficou pronto. E aí que vai Fica melhor para trabalhar E é só para vocês verem que dá certo fazer O que é o lado de dois cintos Aí no que for secando vai dando os acabamentos, passando água e a natinha, água não, faz a natinha de cimento, vou fazer aqui com vocês, botei aqui. Aí ó, terminou isso aqui, isso é 10 acabamento aqui por aqui, certo? Aí vamos aguardar por 24 horas para a gente pintar. Olha como é que fica depois que eles secam, está aqui a nossa raposa, que eu vou agora só lixar, fazer alguns detalhes de acabamento, a porquinha, vou fazer a porquinha rosa, certo? A raposa vai ser marrom, o cinda, vou decidir a cor e dar alguns acabamentos com natinha de cimento, certo? Mas eles ficam basicamente assim, vocês podem escolher o personagem que vocês quiserem para fazer os vasinhos para vocês também, vai ficar lindo, lindo, lindo. Olha pessoal, como ficou os nossos vasinhos com carinha de bichinhos, certo? Finalizado, pintado, espero que vocês tenham gostado do passo a passo e do resultado também, eles estão com plantas ou plantas naturais mesmo. aí eu fiz esse suportezinho com o fundo da garrafa pet, coloquei massa que sobrou aqui dentro, espelhei secar, isso é opcional, faz quem quer, mas eu achei que ficou bem elegante, ficou muito bonito para decorar a nossa casa, então quem gostou, pessoal aí, deixa seu like, seu joinha, claro, né? Comenta lá embaixo, se inscreve no canal, quem for novo aqui seja muito bem-vindo e não se esquece também de ir lá no grupo Facebook, New Arts com Amor, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link lá do grupo, certo? E fiquem todos com Deus e até o próximo passo a passo, espero que vocês tenham gostado, pessoal, perfeito de coração, viu? Que Deus abençoe vocês grandemente por estar comigo até agora, beijo. Fui! 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 Fui!